Música E aí galera, tudo bem? Bom, aqui mais um vídeo hoje, a gente vamos falar hoje dos personagens que são o Raidin e o Fujin. Quando eu morei no Japão, os templos do Japão sempre teriam os Raidin e o Fujin, eles são sempre os dois juntos. Em Asakusa, em Tóquio, tem o templo que tem o Kaminarimon, é o portão do Torovão, que tem essas duas imagens. Eu chamei o Roberto Kuri, que é o meu cliente, ele tem o Raidin e o Fujin, que eu estou tatuando dele, na perna dele. E também chamei o Thiago Angelini, que ele é um tatuador aqui do estúdio e ele tem o Raidin e o Fujin também tatuado. E eles conhecem esses personagens através do videogame, personagens que eu nunca imaginei que estariam em um videogame. E eu conheço o Raidin e o Fujin de lá do Japão, do tempo que eu morei lá. O conteúdo de hoje é a gente falar sobre o significado e a história desses dois personagens. E eles vão falar o que eles conhecem. Vamos conferir então o vídeo e é isso aí. Olá pessoal, meu nome é Roberto Kuri e hoje a gente vai falar um pouco mais sobre dois personagens da cultura japonesa, que também é bem observada na tatuagem, que é o Raidin e o Fujin. Eu sou o tatuador Thiago Angelini, trabalho no estúdio Shimada e hoje vamos conversar aqui com o Roberto, que tem dois deuses muito legais, que eu também tenho, também na minha perna direita. E vamos conversar, falar sobre o que cada um acha sobre esses deuses, a cultura e o porquê a gente chegou a tatuar eles no nosso corpo também. Até como o Shimada comentou do folclore também, a história deles também, cada um, né, dependendo do povo ali, eles falam de um jeito diferente, como a partir das aldeias, alguma coisa sobre a chuva, o vento, os trovões, ele tem a base deles, né. Ou eles podem ser do mal ou do bem, na maioria das vezes são mais do mal, né, são demônios, são demônios pra você ter um medo deles e tudo mais. Mas em outras partes também, como criaturas divinas também, né, porque são deuses. Esse acho que é um dos grandes lances, porque ele não é bom e não é ruim, né, ele pode ser bom ou ruim dependendo das coisas que acontecem com ele, né. Então essa é a diferença, quando você olha um, por exemplo, o Haijin, ele tem a cara de um demônio, né, então ele é do mal? Não necessariamente, ele pode ser do mal, mas pode ser do bem, né. Então essa é uma das coisas curiosas, até o próprio dragão, que é uma figura extremamente conhecida na tatuagem oriental, na cultura oriental, no ocidente ele tem um contexto completamente diferente, né, de um ser agressivo que causa destruição, toca fogo em tudo. No oriente não, é um ser que traz força, indica sabedoria, são outros atributos que não tem nada a ver com o que a gente entende no mundo ocidental. Então essas diferenças são muito curiosas. E é também uma diferença entre o Shintoísmo e o Budismo, né, porque o Shintoísmo é justamente isso. O Kami, ele vai ser bom ou ruim dependendo do que acontecer com ele. No Budismo já é um conceito diferente, né, o Kami, ele vai ser bom ou ruim dependendo das ações, né, são reações às ações que você vai praticar com ele, o lance da ação e reação. E tem até uma história que eu vi, né, do Haijin e do Fujin, que eles eram mesmo demônios e tudo mais, eram algo, tipo, ruim, e o Buda mandou o seu exército celestial, né, pegar eles pra trabalhar pra eles, né, Então, daí, ali eles tinham que trabalhar pra Buda e automaticamente, né, iam virar deus do bem, né. Não necessariamente do bem, mas seriam dele, né, na questão do Buda por ser algo bom, né. Então existe, né, muitos tipos disso. Esse é o lance de você não conseguir ler japonês ou de não conseguir acessar determinadas fontes e ficar restrito a uma Wikipedia ou a um determinado blog, determinado site, é que você fica restrito a essa interpretação, né, e não existe uma única interpretação, até porque essas figuras, elas não vieram do Japão. Só a grande maioria, elas vieram da China e elas tiveram um processo de adaptação, localização no Japão, né, e é por isso que, assim, eu tenho muito medo dessas pessoas, por exemplo, que fazem, que desenham determinados candis, traganau, katakanau, mas com um sentido completamente diferente daquele que ele quis expressar. A gente precisa atrás de uma informação, ainda mais em relação à taçoagem, porque é o que vai ficar prazer. Sim, sem dúvida. Então, precisa, é um trabalho a mais, é, mas é um trabalho que vai valer a pena pra você, porque vai ficar prazer. Sem dúvida. Até pra você, você que fez esses dois deuses, né, e você sabe de toda a história, você foi atrás de toda essa história pra pesquisar sobre isso. Sem dúvida. Os tatuais, também, tipo, é um trabalho detalhado com muitas coisas e tudo mais, não é algo fácil, então é legal a gente pesquisar. E até do seu lado, assim, como você diz, você, tipo, conhece toda a história, você foi atrás, viu tudo. Eu, quando eu disse assim, eu não sei, eu não sabia muita parte dessa história. A minha parte de tatuar essas duas criaturas, além de eu gostar da tatuagem oriental, né, os dragões por tudo, tem a questão dos personagens, do, porque eu gosto muito de videogame, eu gosto muito de anime, desse mundo geek, então, me fascina também esses personagens, são muito legais, porque, como eu disse, são aparentes, assim, em jogos, em tudo, e são criaturas legais, eu acho. E eles puxam, né, os jogos, eles puxam muitas características, né, sejam dos camisos, e incorporam na história do jogo, né, então, acaba fazendo parte do negócio. Então, muitas vezes, você não precisa estudar, literalmente, um camis, mas conhecendo os jogos, efetivamente, você, por associação, você vai saber. Você já gosta, você gosta do personagem em si. Mesmo que, às vezes, alguma história ou outra retribua ele como só um demônio, mas existem histórias que retribuem ele também como algo bom. Então, eu acho que você tem que escolher o seu melhor lado da história, entendeu? Mesmo que seja, às vezes, não correto, ou sim, ou dependente, você gosta daquela criatura. E esse lance de ter histórias diferentes, interpretações diferentes, até curioso, porque, por exemplo, o Raijin é irmão do Fujim? Ninguém sabe. Tem gente que fala que é, tem gente que não fala que é. O que a gente tem, tá sempre estudando, tá sempre procurando novas fontes, procurando novas versões, porque, nesse aspecto, eu tatuando com o Shimada, que há praticamente três anos, uma coisa que eu aprendi é, não existe verdade absoluta nessa questão de cultura oriental, especialmente na cultura japonesa. Tem múltiplas interpretações, múltiplos pontos de vista. Então, desconfiem quando... Não, isso significa isso e acabou. Não, as coisas têm múltiplos significados e não é preto e branco. Existe muito do cinza aí. E até uma questão que você comentou agora no Shimada, é até legal porque, por ele ter vivido no Japão, ele viveu lá na cultura. Sem dúvida. Ele entendeu o que as outras pessoas que viveram anos, as gerações, entenderam da cultura dessas criaturas mitológicas, e tudo mais. Então, aqui, no Brasil, assim, você escuta, você vê da internet, você vê o que impede, você escuta de alguém, ou que assistiu num filme, classificou aquilo que ela viu num filme como algo que seja real, uma história real. Mas é tipo, tal como o Shimada falou as histórias de várias criaturas da mitologia, você vê que o conhecimento no Japão, as histórias que você conhece no Japão, é meio fechado. Você tem que ter vivido lá, você tem que ter, ou como o Shimada, ter uma... Vivência. É, não só uma vivência, mas alguém que, tipo, esteja perto dessas pessoas, que esteve perto dessas pessoas pra entender melhor como a história. Entendeu? É igual falar, sei lá, um folclore, sei lá, da mula sem cabeça, entendeu? Você vai perguntar no Japão, entendeu? Cada um pode falar uma coisa. De uma coisa, exatamente. Você vai saber muito porque a gente vive aqui, então a gente sabe melhor sobre esse folclore. E acho que tem a ver com o momento também, porque as pessoas não sabiam escrever direito, eram poucas pessoas que sabiam escrever, então as histórias eram contadas muito de boca a boca, e cada um interpretava de um jeito, associava de um jeito, e contava de um jeito, e aí acabou ficando assim. É, então, também como no videogame tem histórias dos dois deuses, é, nossa, é muito legal tudo isso. É, o curioso, assim, apesar de eu ter estudado, e eu gostar muito de estudar antes de fazer a tatuagem, é, curiosamente, o Raijin, eu já conhecia antes de saber que ele era o Raijin, né, que era o Raiden do Mortal Kombat. Ele é a representação ocidental do Raijin. Então, tem essas, essas, é tudo tão interligado, tudo tão trincado, e muitos jogos utilizam folclore, mitologia, tudo isso que a cultura japonesa utiliza, e a própria tatuagem japonesa se utiliza pra viabilizar, eles também utilizam, né, pra contar as histórias, pra montar os seus enredos. É, a gente tá disposto a conversar sobre outros, outras, outros personagens que vocês tenham interesse. Então, se vocês, mas voltando ao Raijin, e ao, quiserem complementar, ou tiverem até uma outra versão do Raijin, que não foi, que não foi discutida aqui, que vocês entendam como, como verdadeira, põe nos comentários, vamos conversar, vamos discutir, porque eu acho que o, o importante disso tudo, o mais legal disso tudo, é essa discussão, essa, essa troca de ideias, essa troca de experiência, de conhecimento, que faz sentido, porque como a gente não tem acesso ao material, propriamente japonês, é dessa forma que a gente tem que, que estudar, e, compartilhar conhecimento. Sim, e, nossa, muito obrigado quem assistiu, muito legal, né, ter essa conversa, trocar opiniões, ver o que cada um pensa, acrescentar, né, é importante, é legal ter essa conversa, pra gente acrescentar também, pras pessoas, a nossa opinião também, sobre esses assuntos, qualquer dúvida que você tiver, ou quiser comentar alguma coisa, comente aí, vê, fala o que você acha, tudo mais, agradecer ao Roberto, pela conversa, foi bem legal mesmo, tirei muita dúvida também, é bem legal, e, obrigado pelo Shimada, que também me convidou, pra gente conversar, tudo mais, em breve, também teremos mais assuntos, pra conversar, e é isso. Bom, galera, esse foi o vídeo que a gente fez, esse vídeo foi um pouco mais longo, teve a participação do Thiago Angelini, que ele é um tatuador aqui do estúdio, do Shimada Tattoo, e o Roberto Curi, que ele já é um cliente, que ele se tatua comigo, já faz uns três anos, e ele estuda bastante, sobre cada personagem, cada tatuagem, que ele vai fazer comigo, ele mesmo pesquisa, ele mesmo busca, e ele mesmo, tenta entender, aquele personagem, aquele desenho, aquela figura, que ele quer fazer de tatuagem, e, é muito legal também, cada pessoa aí, vocês aí, que quiserem saber mais da tatuagem, do significado, história da tatuagem japonesa, deixa um comentário, e deixa sugestão aí, pra gente, pra gente gravar, provavelmente a gente sempre vai fazer, sempre em conjunto, meus tatuadores, ou alguns clientes, pra criar um conteúdo, mais amplo, mais completo, e, muito obrigado, e deixa seu like aí. E aí, e aí, e aí, e aí, Obrigado.